Muito obrigado minha gente Gente querida Do Viola Minha Viola Um carinho, um abraço do Lil E o abraço do Léo E hoje com muito mais satisfação né Participando do Sétimo aniversário Do Viola Minha Viola Que era muita alegria pra nós E poder estar aqui participando junto com vocês Dessa bonita festa E vamos cantar né Lil Vamos cantar né Vamos cantar do Geraldinho O Cabo Mesquita O bravo Cabo Mesquita Patrulheiro rodoviário Pelava por vida alheia No seu trabalho diário Somente a sua família Dedicava seu salário Muito honesto e competente Era esse o comentário Só punia o infrator Quando era necessário Tem um comando na pista Proteção à sociedade Foi surgindo um caminhão Em alta velocidade O seu sinal de parada O motorista invade Vou atrás de Simesquita Se reagir tanto nas grades Por ultrapassar 80 E desrespeito à autoridade Foi entrando na cidade E lhe seguindo policial O motorista parou O motorista parou Na porta do hospital Socorra doutor depressa Este é um caso fatal O menino atropelado Tá passando muito mal Socorre ele na estrada E o autor não sei dotar Quando o doutor no momento Acabou de receber Foi voltando o motorista Com o guarda se entender Sobre a minha imprudência Não é preciso dizer Aqui está meus documentos Veja lá o que vai fazer Eu não podia deixar Uma criança morrer O mesquita foi dizendo Sentindo grande emoção Aqui dentro desta farda Também tem um coração Nada vai lhe acontecer Siga em frente meu irmão Por você estar cumprindo O dever de um cidadão O teu gesto de nobreza Foi maior que a infração Muito obrigado Muito obrigado Vamos cantar então Mais um né Leo Vamos sim Mais dois Quero ser pô O Norato tá firme lá Muito bom Obrigado Nosso grande amigo Grande amigo E oferecendo pro Vanel Tá aí visitando também né Sem dúvida Vamos lá Vai então o que? É de Dino Franco Índio Vago Velho Pouso de Boiada Uma tardinha foi andando por aí Coincidiu que eu descobri Pedacinhos de saudade Todo igualzinho Todo igualzinho a um retrato Descorado De um cenário amarrotado Pelo avanço da cidade A Figueirona com seu tronco já ferido Pelo golpe desferido De um machado sem amor Condenada sem direito a julgamento Vai tomar qualquer momento Pelas mãos de um mal feitor Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante Um velho pouso de boiada Resto de cerca que já foi de algum potreiro Armação de um cargueiro E uma trem que enferrujada E no palanque velho tronco de IP A inscrição que a gente lê Velho pouso de boiada E um sonho louco E um sonho louco retornei à mocidade E ruminando a saudade Até a alta madrugada Juro por Deus que chorei naquele instante Quando ouvi som de berrante Despertando a pionada Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante Um velho pouso de boiada